Boa tarde pessoal, ou bom dia ou boa noite. Você que está nos ouvindo aí e vendo aqui esse nosso vídeo, quero falar com vocês sobre a etapa de subleito. Subleito, ele é a fundação do nosso pavimento na terraplanagem. Geralmente ele se posiciona aí antes da subbase, né? Ou em alguns lugares de vias, principalmente em serviços urbanos, dentro de cidades, loteamentos, onde não tem uma subbase, ele fica abaixo da base. É uma camada de um pavimento construído com solos, né? Solos agilosos, solos arenosos, ou algum material ali que constate segurança de uma ótima estrutura para a ação subleito, né? É uma etapa muito importante, tem que ser levado muito a sério. Em rodovias, estradas, serviços de uma execução para tráfico pesado, o subleito vem depois do corpo de aterro, praticamente quase no final. Depois ali de ser criado o corpo de aterro ali para o perfil da pista, por último ali é feito o subleito. É uma camada que a gente chama de pavimento nivelado. Existe-se uma tolerância no grade, podendo variar de 2 cm a mais ou 2 cm a menos. Na umidade, 2% a mais ou 2% a menos, mantendo o grau de compactação de 100% no subleito. Pois a subbase e a base irá acompanhar aquele perfil do grade da pista de subleito. Então, vem o laboratório, né? Para acompanhar ali o ensaio com frasco de areia para ver a compactação. E vem também, em alguns lugares de rodovias, vem a topografia para conferir o nivelamento. Porque o subleito é uma camada nivelada e uma camada de estrutura as demais que virão, tanto subbase e base. Quais os cuidados que devemos ter com o subleito? O subleito não pode ser fechado com umidade baixa. É um risco muito equivocante. E que a umidade baixa, no seu trabalho ali de camada, ali embaixo, o que pode acontecer? Ela pode trabalhar na sua questão úmida, ela pode puxar tanto a umidade de cima, da base ou da subbase, e tanto na umidade de baixo. que pode ali haver uma fadiga naquela camada de subleito, e comprometer tanto as camadas de cima, a subbase ou a base, que pode haver ali uma trinca. Então, não pode de forma alguma. E muito menos a umidade alta, porque o subleito, ele, se for com argila, tipo igual essa daí, que estamos trabalhando, ela já tem um IP alto, que é o índice plástico. Então, é meio que acontece ali de ter uma pequena deflexão, porque o pavimento é flexível. E com a umidade alta, fica mais comprometedor. Tem que ter cuidado com a retração, retração quer dizer a ausência de plasticidade. Retração, o que a gente fala, é aquelas trincas que, ao causando, deformando todo o pavimento. Então, o correto é cobrir, forrar todo o subleito antes dessa alteração. Então, gostaram? Se inscreva, deixe seu like. Obrigado!